Protege, Edinho tá pedindo desesperado, bola metida pra ele na ponta, posição é boa. Fechou, Dinei, o cruzamento vem por baixo, ele furou a chance! Gol do Palmeiras! É de Márcio Barraújo, 15 minutos do segundo tempo. Um para o Palmeiras, zero para o Grêmio Prudente. Edinho lançado, correu, tá na ponta. Cruzamento rasteiro, Dinei furou, mas o Márcio Barraújo tava lá pra consertar o lance. Não deu pro Giovani, Palmeiras um, zero para o Grêmio Prudente. Palmeiras voltou melhor pro segundo tempo, dominava, acertou o lado esquerdo com a saída do Rivaldo. Comentos de cadeiros aí do rimbo na partida, Márcio Barraújo bate! Gol! Márcio Barraújo faz o segundo do Palmeiras! 35 minutos do segundo tempo, recebeu a bola do Lincoln, de pé esquerdo! Palmeiras faz 2 a 0 no Goiás! E praticamente mata, o Goiás tava querendo crescer no jogo, tava mexendo. Tocada a bola ali para o Kleber, briga, lindo o lance, fez o corte e tocou pra trás. Luan dominou em cima da marcação. Olha a sobra, Márcio Barraújo! Gol! Gol do Palmeiras! Márcio Barraújo! Pegou uma paulada na entrada da grande área! Festa pro Márcio Barraújo! Festa da torcida do Palmeiras e tudo começou com esse lindo lance do Kleber! Na bola recuada na entrada da área, Márcio Barraújo cegou de frente e botou lá no cantinho! Tira o sufoco da garganta do palmeirense! Um chute forte da entrada da grande área! Errado o Kleidson, o Palmeiras vai pro contra-ataque! Olha o bobina! Recebeu, ajeitou o pé direito! Atrave! Na volta, Araújo! Gol! É do Palmeiras, Márcio Barraújo! Aos cinco minutos do segundo tempo, o terceiro gol do Palmeiras! Olha a arrancada do Palmeiras! O toque pro bobina! Ele arrumou, bateu a bola, pegou na trave! Na volta, Márcio Araújo! A condição era boa assim, ele toca a bola pra dentro! Você vê pra lá! Chegada boa do Márcio Araújo, vai lá pelo meio, bateu! Gol! É do Palmeiras, Márcio Araújo! Sete minutos do segundo tempo, ele foi avançando, dá uma olhada, ó! Foi levando, passou pelo Janilson, foi se arrumando e bateu! E o Palmeiras faz dois a um! Uma bela jogada do Márcio Araújo, uma jogada rara desse jogador! Ele é um volante que dificilmente chega na área, difícil... O barco solta a bola pra esquerda pro Juninho, Juninho chega bem com o pé esquerdo, cruzamento! A bola sobrou! Gol! Do Palmeiras! Márcio Araújo! Número 18! Com 5 minutos esse primeiro tempo, o torcedor do Palmeiras canta e vibra! Bola da esquerda, cruzamento, passou pelo Maicon Leite! Não! Passou pelo Márcio Araújo! Contestado, vaiado, mas nesse momento aplaudido! Márcio Araújo! Recebe Márcio Araújo! Boa tabela, hein? Pegou de volta Márcio Araújo, calibrou pra bater, disparou pro gol! Que lindo! Gol! Do Palmeiras! É dele! É de Márcio Araújo aos 11 minutos do primeiro tempo! Um colácio do Márcio Araújo, uma bomba! Bola no ângulo, sem defesa pro Daniel Palmeiras, 1-0 para o Mojimiri! Virou artilheiro, resolveu fazer um gol atrás do outro agora o Márcio Araújo! E a jogada foi toda linda! O Márcio Araújo...